A edificação que serve para reduzir ou mesmo eliminar as inundações no centro da cidade quando chove bastante. A obra já há alguns anos vem trazendo alguns transtornos para os moradores do bairro Bonato, aqui em Pato Branco. A gente tem sofrido meio direto porque os caminhões eles vêm, quem está fazendo esse trabalho no bairro, eles têm vindo e tem ficado muito pouco tempo, a obra não tem sido concretizada conforme foi prometido para o povo. Quando eles iniciaram essa obra, eles fizeram a promessa de seis meses dessa obra pronta e já faz mais de quatro anos que a gente vem sofrendo com tudo isso. É muito pó, muita sujeira, quando eles voltam para continuar a obra já está puro mato no local, é bichinho, é sujeira, é uma falta de educação com o povo que está acontecendo porque a gente já não aguenta. A população daquela região reclama também que esgotos estão causando mau cheiro. Além da sujeira, a gente tem tido problema até com esgoto no bairro, sabe? O fedor às vezes estoura, é uma falta de consideração com o povo que está acontecendo. Agora a gente ganhou um asfalto novo até um pedaço que amenizou um pouco a sujeira. Tenho certeza que se a gente tivesse que reunir todos os moradores, é uma reclamação em conjunto, não é só minha mesmo. Por outro lado, o secretário de Engenharia e Obras de Pato Branco explica o que vem causando a demora na entrega deste projeto. Com a mudança de gestão, nós estamos precisando contratar alguém na área de topografia, para que a gente possa definir os níveis finais daquela bacia de contenção. E logo após isso, a gente vai dar continuidade nas obras. Até agora não foi reiniciado, porque janeiro foi um mês que teve muita chuva, então não tinha como trabalhar lá. Mas agora que o tempo firmou, a gente vai contratar esse profissional, vamos definir todos os trabalhos a serem feitos lá e vamos dar continuidade à obra. As obras de contenção necessitam ainda que algumas ações técnicas devem ser realizadas. Lá precisamos fazer uma compactação na parte de cima da barragem, vai ser colocada uma contenção de pedra e de um outro lado vai ser plantado grama. Também temos que ver a área de extravasão da barragem, ver se ela vai continuar daquele tamanho, vamos dar uma olhada no projeto e definir todos esses dados. O secretário responsável pela obra manifesta sua preocupação. Com certeza, essa obra hoje é uma preocupação muito grande para a prefeitura. Em janeiro nós tivemos uma quantidade de chuva fora do normal. A prefeitura estava muito preocupada com essa obra. Então, na medida do possível, a gente vai finalizar essa obra com urgência. Quanto à previsão de conclusão da bacia de contenção no bairro Bonato, em Pato Branco, ainda não é possível se afirmar. Eu prefiro não dar um prazo porque nós dependemos da contratação desse profissional e dependemos de reavaliar o projeto que foi feito na gestão passada para ver se precisa de alguma mudança ou não.